Vá lá, tem que esticar No mundo é guiar E o tititi abaixo, eu digo um pouco atrás Vem, vem brilhar, vai ser Uma estrela sobre o sol Estrela, vai ser Mais brilhante do sol Tem que correr Vamos lá, tem que esticar Vamos lá Vamos lá, tem que esticar No mundo é guiar E o tititi abaixo, eu digo um pouco atrás Vou se mostrar Mas ser Deus no céu Na terra E cantar Mas ser Tudo No mundo é guiar Não é guiar